Quando eu discuto que é necessário você ter uma pastagem produtiva com uma boa cobertura vegetal, isso tem um preço. Tem um preço agronômico, tem um preço biológico. E esse preço, essa condição, melhor dizendo, são teores nutrientes que sejam adequados no solo. Então, pastagem produtiva requer teores adequados de nutrientes no solo. Bom, mas, gente, como ocorre com qualquer ecossistema agrícola, a produtividade da pastagem tende a declinar com o tempo. Isso aí, se nada for feito de intervenção, com o passar do tempo, qualquer ecossistema agrícola ocorre, a produtividade tende a declinar. Diversos são os fatores que condicionam a isso. Mas, evidentemente, o mais importante desses fatores é queda na fertilidade do sol. Então, frequentemente, o declínio, esse declínio de produtividade que observaram em agroecossistemas com o tempo, ele está direta ou mesmo indiretamente relacionada com a queda da fertilidade do solo. Então, a fertilidade do solo realmente é chave para que se entenda esse processo, para que se venha a dar importância para essa construção da fertilidade do solo. Então, evidentemente, existem casos que uma pastagem cai de produtividade por causa de ataque de pragas, vamos supor, problema da morte do braquearão, como é muito comum na região norte, por exemplo. Esses tipos de problemas acabam declinando a produtividade da pastagem e não estão, evidentemente, diretamente relacionadas à fertilidade do solo. Mas, na maioria das vezes, a fertilidade do solo é o que comanda a queda de produtividade.